Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. Agora eu tenho um recado para você, atleticano, que gosta de reunir com os amigos para assistir aos jogos do time ou ter um almoço agradável ou curtir um happy hour. Puleiro é um bar temático, super agradável e descontraído, com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões para acompanhar os jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais. Instagram, arroba Puleiro. Diversão, boa música e comida boa, você encontra no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76. Bom, agora vamos falar do Atlético. O Atlético fez o dever de casa e goleou o bolo por 5x0 e garantiu a vaga na final do Campeonato Mineiro. Vamos aos melhores momentos do jogo. Fred Jota. Fred Jota? Não, Fred Jota não. Fred Teixeira. Fred Teixeira. O Atlético mostrou ontem o volume de jogo, mais organização, pelo menos foi o que aparentemente ficou, ter esse resultado de 5x0, né? Sim, porque alguém podia falar, ah, mas é contra o Boa. Mas foi contra o Boa no primeiro jogo e nós não vimos isso do Atlético. Então, realmente, houve uma evolução do time. Me surpreendeu muito positivamente o Giovani. A entrada dele como titular, poupando o Michael Bolt, eu não esperava que ele conseguisse render o jogo todo como ele rendeu. Então, pode ser uma peça a mais para essas finais e para a questão do brasileiro e da própria Libertadores. Libertadores agora não, mas para as oitavas de final em diante, a gente acreditando que o Atlético vai se classificar. Ontem o Atlético deu um ano maior à sua torcida. Realmente mostrou uma evolução que não vinha mostrando nas últimas partidas. Ainda está longe de ser aquele time que a gente espera que o Atlético ainda seja. Mas já deu um ar da graça aí diferente para o torcedor alvinegro. Mas a gente pensando dessa forma, Robert, não dá para colocar na balança aí. A fragilidade do Boa não pode ter feito com que o Atlético tenha esse grande momento? Ou foi por conta do susto que levou na quarta-feira de Levento e o Levi puxou a orelha da turma? Como é que você viu isso aí? Ô, Breno, quando você enfrenta um adversário tecnicamente bem inferior, é difícil analisar por causa disso. Mas o Galo fez o papel dele, não se intimidou em momento nenhum, foi para cima e fez a parte dele com volume, igual foi falado. E assim, muita evolução, time pilhado realmente, coisa que a gente não se via nos últimos jogos. Essa questão do jogo passado, que ele teve esse susto na Libertadores, eu acho que teve um peso sim. Então o time entrou muito mais ligado no jogo. Com muitas deficiências ainda, que a gente percebe, mesmo com um time frágil, que tem que evoluir. A marcação do Atlético ainda marca muito de longe, poucas roubadas de bola. Eu acho que isso aí é o principal que o Atlético precisa evoluir. Marcação muito frouxa ainda. Mas é um time que mostrou serviço, foi para cima e fez o que tinha de fazer. Goleou o adversário que é fraco tecnicamente, mais fraco tecnicamente. Agora, Vinícius, ontem a gente viu de novo uma formação diferente no meio de campo do Atlético. O Zé Welleson não podia jogar, o Jair não podia jogar. Entra o Adilson, o Adilson novamente fazendo dupla com o Elias. Como o Fred disse, lá na frente poupou o Bolt, aí nós vimos o Giovani entrando. Uma surpresa para todos, né? Imaginava que podia ser até o Tchará, que era uma coisa mais natural, que vinha sendo utilizado. Então, o Levi promoveu essa estreia do Giovani, que foi até bem, fazendo o gol. Mas como é que você vê essa situação desse meio de campo aí, com essa dupla, Adilson e Elias? É, aí que está o problema, Breno. Porque eu penso que qualidade, se for pensar na qualidade individual de cada jogador do meio de campo, são os dois melhores para encaixar ali. Só que, contra o Boa, cabe. Tem o Adilson e Elias. Ontem o Elias, ele avançou e foi bem, né? O Elias chegou várias vezes na área para finalizar, inclusive fez gol. Mas pegando, por exemplo, contra o Cerro Portem, um jogo fora de casa. Você vai colocar Adilson e Elias? O Adilson é mais lento, tem bom poder de marcação, jogador da roubada de bola. Mas o Elias é um cara que não compõe tanto o meio de campo para ajudar nessa marcação. Então, eu fico um pouco com essa ressalva, porque eu acho que não daria muito certo esse meio de campo ter tanta pegada em um jogo mais cascudo. Aí você pode falar, mas não é só o meio de campo que marca, eu concordo. Tem o Luan que recompõe muito bem, mas o Atlético hoje tem dois jogadores que não marcam, que é o Ricardo Oliveira e o Cazares. Então, você teria que ter um jogador de mais pegada nesse meio de campo em jogos maiores. Contra o Boa Esporte, que é um adversário bem frágil, aí tudo bem, o Elias vai nadar de braçada, porque ele praticamente não teve obrigação nenhuma de marcação, ele só se propõe em atacar e foi bem nesse sentido. Então, vamos ouvir aí o que o técnico Levi Kup falou do jogo de ontem. Na verdade, nós conseguimos uma superioridade sobre o adversário, assim, mas esquisita, porque é engraçado, eu acho que o time do Boa joga regularmente bem. Mas, sabe, as coisas encaixaram, então eles não tiveram muitas oportunidades. Acho que prevaleceu a qualidade dos jogadores também, e as oportunidades principalmente. Quer dizer, são dois jogos de 5 a 0, então foi muito bacana, assim. Os jogadores são de parabéns. E o bom da coisa também é que a torcida esteve aqui, né? Inclusive, eu tenho até uma reclamação para fazer. Eu fui meio infeliz, eu pedi para o torcedor vir, nem que fosse para me xingar, não tem mais lugar no estádio, cara. Não tem lugar no estádio, nem lugar para estacionar carro. Todo mundo gosta de xingar o técnico, né? Tomara que continue assim, cara, que eles continuem vindo. Porque agora vem Libertadores por aí também. Tá aí. O Levi sempre bem-humorado, né? Mas a torcida está precisando de xingar o técnico, Fred? Olha, nesse último jogo não teve motivo. Mas o Levi tem dado motivo para a torcida xingar, sim, Levi. É claro que a gente nunca fala questão de violência, ou claro que não. O torcedor está ali na arquibancada e tem direito de se manifestar. Pelas exibições anteriores do time, tanto Libertadores quanto alguns jogos do Mineiro, que teve alguma certa dificuldade, mas principalmente Libertadores, teve motivo para xingar, sim. Agora, Vinícius, ontem eu até questionei o Levi na coletiva sobre essa opção pelo Giovanni, porque a gente vê que o Thiara está perdendo espaço. Ele entrou depois no jogo, mas ele antes era a primeira opção. E aí o Levi falou que não tem disso, que tecnicamente, cada um de uma forma, mas que ele queria promover a estreia do Giovanni. Em todas as coletivas, o Levi sempre fala que precisa de... Tem jogador que ainda não estreou. Agora estreou o último jogador, agora o grupo está aí. E aí, como é que chega esse Atlético agora com o grupo todo já demonstrando serviço para o Levi para essa final? Pois é, ô Breno, a gente até estava discutindo aqui sobre elencos, né? Eu não acho que o elenco do Atlético é ruim. Acho que o elenco do Atlético é bom. Claro que comparado com o Cruzeiro, com o Palmeiras, ele fica bem abaixo. Mas o Atlético tem boas opções. O Thiara é um jogador que ainda está devendo, mas eu ainda coloco muita esperança nele, pelo que ele já demonstrou, inclusive no início dele, na passagem do Atlético. Quando ele chegou, ele estava melhor, mas principalmente pelo que ele demonstrou na Colômbia. E o Giovanni me agradou bastante. Um jogador que ainda carece de mais ritmo de jogo, mas ele é muito bom tecnicamente. E ontem o Atlético, ele teve mais força pelos lados do campo. O Luan teve que ser deslocado para o lado esquerdo, mas é um jogador que hoje ele se movimenta muito mais no campo. Antes o Luan era um jogador estritamente de beirada de campo. Ele jogava do lado direito e ficava plantado ali, ajudava bastante. Hoje não, o Luan circula pelo meio de campo, ajuda o Casares na criação. E com o Giovanni, que é um jogador que chega também na cara do gol e sabe finalizar, o que é importante, o Atlético tem sim a ganhar. Eu acho que o Thiara, aos poucos, vai sendo recolocado no time. E a briga, eu acho que ainda vai ser boa. Você acha que o Levy ainda tem dúvida para essa escalação? Claro, ele vai ter que esperar como o time vai voltar do jogo de quarta-feira. Mas eu falo sem olhar a questão física, a questão do desempenho de cada um, Robert. Porque agora ele vai poder contar na final com o Zé Welleson de volta, com o Jair. Aí ele tem a Dilsson, tem a Elis. Como é que fica esse meio de campo do Atlético? Eu acho que o Giovanni aproveitou bem a oportunidade dele ontem, me surpreendeu, jogou os 90 minutos bem. Mas eu acho que o Levy ainda olha para ele como opção de banco. Eu acho que o Bolt ganhou essa posição nesse momento. Eu acho que o Levy não tem dúvida disso, que é o Bolt com o Ricardo Oliveira lá na frente, Luan com o Casares. Talvez a dúvida seja esses dois jogadores de meio. Vai depender muito da partida. Eu acho que com um jogo contra o Boa ontem, igual o Vinícius falou, cabe o Elias. Mas do jeito que o Elias foi para frente ontem, que é característica dele, contra o Serro lá no Paraguas, acho que já não vai dar muito certo. Então, acho que a dúvida maior do Levy hoje é essa questão dos dois meios de campo de marcação. Eu acho que esse é o grande ponto ainda de interrogação para o Levy. Os demais, eu acho que ele já está mais ou menos conseguindo encaixar o time. Tá aí. Vamos agora dar uma passadinha com a Ana Cláudia e a opinião do pessoal de casa. Bom, vamos lá. O Luiz Antônio, do Vale do Jatobá, comentou aqui que na opinião dele, o Atlético vai para o Clássico como franco atirador. O momento do Cruzeiro é melhor. O Antônio de Lagoa Santa comentou aqui sobre a atuação do Giovanni ontem, que para ele ocupou bem os espaços, e assim de opções de passos, fazendo o jogo fluir melhor no ataque e também no meio campo. Agora, Fred, o Flampton Soares, lá de Ribeirão das Neves, ele comentou assim que a vitória do Atlético foi expressiva em cima do Boisporte, que foi um time inferior abaixo do Atlético, mas ele quer saber, na sua opinião, assim, pelas partidas anteriores, você acha que o Galo está sendo mal treinado pelo Levy? Olha, nós já falamos aqui, um abraço primeiro para o nosso amigo, né, Flampton. Nós falamos isso aqui em outros programas. O Nevy tem uma dificuldade em encontrar um padrão tático para esse jogo. Ele já testou várias formações, mudou de ideia, voltou três volantes, voltou dois volantes, dois armadores. Ele parecia meio perdido no comando do Atlético. Essa é a grande realidade. Nós estamos em abril, e o Atlético ainda não tem um time base. Tem um time base, tá, mas não tem uma formação definida. O torcedor não sabe qual é o time titular do Atlético. Nós estamos aqui, ah, parece que o Michael Bolt é o titular. Parece. Nós não sabemos até que prova o contrário. Pode ser que na Libertadores ele volte para jogar fora de casa com três volantes novamente? Eu acho um risco danado. Mas vai tirar o Elias, que jogou bem? Vai colocar o Zé Welles, o Adilson, que não está, talvez, ainda no melhor da sua forma física? Então, o Levy ainda parece um pouco perdido, sim. Não sei se é questão só de mal treinado. A gente está no dia, quem está no dia a dia dos treinos, vê as atividades táticas, não vê tanta novidade assim, parece talvez até um pouco ultrapassado. Mas só quem está no dia a dia que pode falar mais sobre isso. Bom, vamos falar mais de Atlético no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que precisa de lentes de contato ou de um óculos bonito, moderno e com preço muito especial. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade e um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lentes multifocais e monofocais. E você encontra óculos Ray-Ban Solar Original a partir de R$ 299,00, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos. Ótica Scala, qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. Pessoal, a Ótica Scala está com uma promoção especial para você. Lentes visão simples. Resina incolor a partir de R$ 60,00 o par. Lente multifocal incolor a partir de R$ 120,00 o par. E lente de contato gelatinosa a partir de R$ 120,00 a caixa. Ótica Scala divide tudo no cartão em até 6 vezes sem juros. Passe na Avenida do Contorno, 9636 no Barro Preto e confira lá todas essas promoções, além de outras, é claro. E lá você vai encontrar o menor preço do mercado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando ainda de Atlético e Cruzeiro.